Eu não sei pra onde vou, pode até não dar em nada Minha vida segue o sol, no horizonte dessa estrada Eu nem sei mesmo quem sou, nessa falta de carinho Por não ter um grande amor, aprendi a ser sozinho E onde o vento me levar, vou abrir meu coração Pode ser que num caminho, num atalho, num sorriso, aconteça uma paixão E vou deixar no toque do destino, no brilho de um olhar, sem medo de amar Não vou deixar de ser um sonhador Pois sim, vou encontrar no fundo dos meus sonhos, o meu grande amor Você diz que não precisa viver sonhando tanto Que vivo a fazer demais por você Diz que não precisa A cada vez que canto Uma canção a mais pra você Mas tem que ser assim, pra ser de coração Não diga não precisa Ah, 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 ah Tem que ser assim, isso é de coração Não diga não precisa Ah, 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 ah Não aprendi a dizer adeus Não sei se vou me acostumar Olhando assim nos olhos teus Sei que vai ficar nos meus a marca desse olhar Não tenho nada pra dizer Só o silêncio vai falar por mim Eu sei guardar a minha dor E apesar de tanto amor Vai ser melhor assim Não aprendi a dizer adeus Mas tenho que aceitar Que amores de irmão São aves de verão Se tens que me deixar Que sejam tão feliz Compre de dizer adeus Compre de dizer adeus Mas deixo você Sem lágrimas no olhar Seu Deus me machucar O inverno vai passar E apaga a cicatriz Amor de teus Amor de teus Os amores Amor de teus Seis Amor de teus Amor de teus